Hoje seja o Titi Tê, as estrelas forminha Vou seguindo até você pra te dizer que eu só amo você Calvi! Uê, lê, 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 lê Uê, lá, 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 uê, uê, lê, 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 lê Alegria, muita emoção Quando estou perto de você Quando eu sinto o meu São João O meu São João É todo amor, é todo amor Só eu e você E me dá meu calor Fico te olhando Com o desejo de te ver As estrelas vão me guiar Vou seguindo até você Pra te dizer que Só amou você Ouê, lê, 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 lê Ouê, lá, lalá, ouê Ouê, lê, 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 dê, 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 dê Então é adeus, amor, mas mentre que eu vou voltar Eu até logo eu volto já Pois hoje eu vou poder estar aqui Nessa noite linda, enfeitada com bandeira Deixo minha marca registrada sobre a luz da pogueira Pois foi bom te ter presente no meu São João Valeu a pena, amor, nós temos vida nessa emoção Não é um adeus, é um até logo É um voto já, mas não sei quando já fica marcado Ano que vem nesse arraia, mas quando a onda é da caída Que eu quero te dizer, estrela da terra, ela foi feita Foi feita pra você, pra terminar a alegria Pra gente encerrar, um grande abraço da quadrilha Espelha da terra